E aí galera aí do nosso canal aí do ônibus da depressão, vou mostrar pra vocês aqui no Espírito Santo, é desse jeito aí ó, vendo aí ó, trânsito mais trânsito, ônibus já dá pro pau aí ó, é, isso aí é o que acontece com nós aqui ó, pessoal, acho que motorista aí, vida de motorista é fácil, não é fácil não cara, é difícil, difícil demais, eu larguei aqui do meu veículo, é, isso aqui, é, todo dia, todo dia praticamente a gente tem isso aqui ó, fila mais fila de ônibus, muita vez o passageiro, ele desiste da viagem, vai embora, é, nem sequer mais vai a pé né, até o terminal, é, aqui no Espírito Santo é assim ó, é ônibus e carro tudo quanto é lado ó, puxar pra vocês aí um pouquinho, tá vendo a quantidade de ônibus, é, tá todo mundo fazendo viagem tá, isso aqui é, é, uma parte aqui da BR-101 aqui, logo no trevo de acesso aqui na Salomital, Praia, Novo Horizonte, que vai pra lá pro lado Manoel Praza, eu não vou ir muito porque eu larguei meu ônibus lá embaixo, pra poder mostrar pra vocês aí, a extensão que é aí do, da nossa vida aí ó, a dificuldade aí que o motorista de ônibus passa, é isso aí galera, é, pra vocês aí que acham que o dia de motorista de ônibus é fácil, a gente trabalha e trabalha muito, e muitas vezes até chungado aí pelos passageiros, ou interpretado mal, quem trabalha em linha de BRT, que trabalha nas BR, passa por isso aqui ó, esse tipo de sofrimento aí ó, pode ver que é todo meio de corredores aí ó, filmando aí pra galera, mostrando a realidade aí da nossa vida aí, tá bom gente? Valoriza aí, valoriza aí o seu motorista aí, porque é uma profissão aí bem desvalorizada, tá? Bem desvalorizada aí, é isso aí ó, aí a gente tá sofrendo aí, como sempre, eu não quero nem mostrar a extensão do que é pra lá não, porque eu não posso tá saindo muito. Só tá saindo muito aqui da, da realidade. A extensão aí ó, bastante veículo. E aqui ó, logo na lateral, a gente tá chegando aqui na BR-101, beleza gente? Pessoal aí acha que, vira de motorista é fácil, olha aqui ó, BR ó, ó a quantidade de ônibus. Você pode reparar que o trânsito tá fluindo ó, o trânsito tá fluindo normal ó, na BR ó. A nossa BR da morte, mais conhecida aí, a famosa 101. É, ao vivo aí pra galera aí, tá vendo? Tá vendo? A carreta é perigosa e passa aqui, pesada. É, só que nós aí, motorista, a gente sofremos com os assaltos, com as humilhações, com o trânsito. São duas, três, quatro horas aí sem comer, sem beber. E às vezes a gente até tem água, até tem comida. Mas muitas vezes, se a gente beber muita água, acaba, acaba tendo que ir no banheiro. Então a gente deixa de beber água, pra poder não sair no banheiro. É isso aí galera, é, estamos aí ao vivo aí na BR-101, né? Mostrando pra vocês aí ó, a dificuldade aí do rodoviário. Como eu vou mostrar aqui ó, são 6h59, tá? Eu vou ficar aqui, desse horário agora, até às 8h aí nesse trânsito aí. Isso aqui ó, é quase todos os dias. Quase todos os dias aí, nós passamos por isso aí ó galera. Mostrando aí no nosso canal, no ônibus da depressão. Se você for ver aí, ó, são mais ônibus esperando, ó, pra poder embarcar ó. E é isso aí gente, é, fique com Deus aí, valorize aí o motorista. Aí galera, se você for ver, agora eu tô dentro do ônibus. Eu vou botar isso aqui como uma câmera escondida. Pra que você possa estar vendo um pedacinho aí do estresse aí, do que a gente passa todo dia aí. Aí galera, a gente tá entrando agora no terminal urbano de Carapina, situado aqui no Espírito Santo, após essa fila de ônibus aí no congestionamento. Repara que lá dentro, também é bem tumultuado. É, dá pra você observar aí, é, que são vários ônibus, né, é, pouco espaço. As pessoas se dividem aí, ó, e a gente, a gente passa nesses terminais, só pega as pessoas, embarca, desembarca e continua. Então, cada terminal é em cada município. E aí por isso que a gente fica aí quatro horas, três horas no trânsito. Não tem como separar o ônibus aqui e correr pra ir no banheiro. Porque outros ônibus tem que passar por aqui, entendeu? Os terminais são um pouco apertados. E aí tem que tomar muito cuidado, que as pessoas se jogam na frente do ônibus, andam na pista, eles empurram muitas vezes a outras pessoas, é na frente. A gente vai fazer um retorno aqui e vão pegar mais trânsito. Mas vão entrar na alça, é, aqui da Avenida Norte Sul, também é uma avenida movimentada. É, tudo isso que está acontecendo é no horário de pico, num dia típico comum. É, como você pode estar observando aí, é, antes de pensar em ser um motorista de ônibus, vocês precisam assistir esse vídeo, que não é fácil, tá? Pra se preparar. A cena que o motorista só senta mesmo, e fica brincando de dirigir, né? Não, tem que ter muito controle mental. É isso aí, galerinha. E aí, acesse aí o nosso canal, entendeu? Se inscreva aí, compartilha, ajuda a gente aí, né? Pra valorizar aí a vida do rodoviário. É, como eu estava falando aí, a gente está na Avenida Norte Sul. É, repara que o trânsito aqui já está mais tranquilo, porém, no sentido contrário, você vai observar que está tudo agarrado. Entendeu? Os motoristas estão tentando chegar dentro do terminal, é, na Avenida Lateral. É, observa que eu adiantei um pouco, olha a quantidade de veículos e de carro. Tentando, é, acessar outra parte. Isso pra poder acessar duas, é, rodovias importantes. Então, essa é a vida aí do motorista. Carro pequeno ainda consegue desviar, né? Fazer um, uma meia lua. Agora, a gente, a gente é obrigado a fazer a rota do ônibus, itinerário do ônibus. Então, nós temos que passar naquele lugar específico. Então, se é pra ficar duas, três horas, a gente tem que ficar. Então, aqui já é comum, aqui em Vitória, né? Acontecer isso aqui no Espírito Santo. Eu não sei como que é nas grandes cidades aí, como Rio, São Paulo, é, direito que eles passam por lá. Então, aí, ó, acabei de chegar agora aqui, ó, no ponto de destino. Gostar pra vocês aí, que ser motorista hoje não é fácil. Motorista em linha de bairro é uma coisa. Motorista que trabalha em BRT, linhas em BR, nós portamos três municípios aqui. É, Vila Velha, Vitória e Serra. É, eu tava aquela hora que eu mostrei, que era seis de alguma coisa. Agora, ó, agora, olha que horas são, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Oito, oito e cinquenta e sete aqui no meu relógio. Eu acabei de chegar no meu ponto de destino agora, ó. Você vê que motorista não é fácil. Eu carrego duas garrafinhas de água. Essa aqui já tá, já pela metade. Eu desço sempre pra poder tomar água quando eu tô chegando próximo ao terminal. Então, eu nunca tomo no início. Porque se eu tomar muita água no início, você vai querer ir no banheiro. E como que fica? Três horas de trânsito? Duas horas? Duas horas e meia. Passar tudo aquilo que a gente passou. Então, ó, antes de ser um motorista, siga a dica aí, ó, do barretão. Tá bom? Que a gente aqui, realmente, algumas linhas é complicado, tá? A gente tem que...